Jesus ia caminhando, descendo pra Jerusalém Com Ele e os Seus discípulos e os fariseus também Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvor Dizendo bendito é o Rei que vem em nome do Senhor Canta meu povo, alegra meu povo, minha bênção não vai acabar Quando o final da terra do céu vai continuar Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade Mandem que o povo se cale, não perdurem a cidade Jesus olhando pra eles, falava com satisfação Se esses se calarem, logo as pedras clamaram Canta meu povo, alegra meu povo, minha festa não vai acabar Quando o final da terra do céu vai continuar Nós que sabemos disso, pois foi Jesus quem falou Antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor Jesus desceu da sua glória, pra nos trazer salvação Não há ninguém que tire o rosto do meu coração Canta meu povo, alegra meu povo, minha festa não vai acabar Quando o final da terra do céu vai continuar Canta meu povo, alegra meu povo, minha festa não vai acabar Quando o final da terra do céu vai continuar Quando a terra do céu vai continuar O COMO de 없다 Sonho da terra do céu vai continuar